Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tehera Santos de Ciências. Sou uma mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro, comprido um pouquinho abaixo do ombro. Eles estão parcialmente presos hoje. Estou usando um jaleco branco, por dentro tem uma blusa bege. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E vamos lá iniciar mais uma das nossas aulas de ciências. Como eu já falei, vamos lá iniciar mais uma aula de ciências do sétimo ano. Antes de tudo, sejam todos vocês muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas. É um prazer enorme ter vocês aqui de novo com a gente. Tudo é preparado com muito carinho para vocês. Não saber que vocês estão aí do outro lado acompanhando, aproveitando, aprendendo com a gente é muito bom. Então, obrigado por estarem aqui de novo. E na aula de hoje nós vamos estudar sobre... Eu sei que muitos de vocês já viram lá no primeiro slide, que eu sempre coloco o tema da nossa aula. E o tema da aula de hoje vai ser muito legal. A gente vai falar sobre as mulheres na ciência. Então, já que a gente tá aqui na disciplina de ciências, falando sobre todo esse conhecimento, por que não dar destaque agora para as mulheres que estão atuando nesse meio, né? As grandes cientistas que a gente tem, que muitas vezes a gente nem conhece, nem sabe que existiram. E eu já vou começar essa aula de hoje perguntando para vocês o seguinte. Vocês conhecem alguma mulher cientista? Quem conhece pode escrever aqui no chat, que eu quero ver o que é que vocês sabem sobre isso, né? Quem é a mulher que vocês já viram na televisão ou conhecem pessoalmente, sei lá, que ela é uma cientista? Qual foi a cientista que vocês já ouviram falar aí na vida de vocês? Me contem, que eu quero saber tudo. Eu vou começar essa aula de hoje falando sobre essa mulher que tá aparecendo aí na tela para vocês, que é a Rosalind Franklin. A Rosalind Franklin, ela fez uma grande descoberta. Primeiro, ela era uma mulher que estudava biofísica, que é uma área da ciência que estuda biologia e física, que são duas disciplinas que vocês vão acabar vendo lá no ensino médio. E ela estudava os raio-x e foi estudando o raio-x, que ela acabou conseguindo fazer uma foto, que foi uma foto que até hoje é uma foto histórica. Ela estava lá fazendo os trabalhos dela, trabalhando com raio-x, aquele raio-x que a gente faz nos exames mesmo. Ela queria saber como esses raios-x, eles se espalhavam ali sobre os objetos. E tentando fotografar, ela conseguiu tirar uma foto da molécula do DNA, da dupla hélice do DNA. Só que naquele momento ninguém sabia o que era aquilo, ela não deu também muita importância para aquilo ali que ela tinha achado na fotografia. Ela não entendia, não sabia a importância daquilo. Só que ela fazia parte de um grupo de pesquisa, que era liderada por esse homem que está escrito aí, que é o Maurice Wilkins. E o Maurice Wilkins, ele estava começando a estudar a molécula do DNA. E ele estava em contato com outros dois pesquisadores, que eram o Watson e o Crick. Watson e o Crick, eles já imaginavam que existia uma molécula ali que era responsável por carregar as características genéticas dos indivíduos, só que ninguém nunca tinha conseguido ver essa molécula. E quando o Wilkins viu a fotografia da Rosalind, ele ficou ali ligado. Ele, nossa, isso daí eu estou achando que é o DNA. Aí ele pegou a foto dela, escondido, mandou para esses dois outros pesquisadores, foi o Watson e o Crick. E quando ele enviou essa fotografia para os dois pesquisadores, na hora eles sabiam. Isso daí é a molécula do DNA. E por causa disso, por terem descrito a estrutura da molécula do DNA, da dupla hélice, o Watson, Crick e o Wilkins acabaram ganhando o prêmio Nobel na época da época de ciências. E eles não citaram a Rosalind nesse trabalho deles. Ela ficou muito chateada porque, primeiro, eles pegaram a foto dela escondida. E, segundo, eles nem sequer mencionaram o nome dela nesse artigo que foi publicado. Então, ela descobriu a estrutura da molécula e ela não foi reconhecida por isso. E, durante muito tempo, ela não teve o seu reconhecimento. Inclusive, essa aqui é a fotografia que foi tirada pela Rosalind. E essa daqui é a estrutura da dupla hélice do DNA. E essa fotografia, até hoje, é conhecida como o melhor registro da estrutura da dupla hélice até o momento. Até o momento, ninguém conseguiu tirar uma fotografia melhor do que a dela, do DNA. E essa questão está muito relacionada ao espaço que as mulheres ocupam na ciência. A ciência, ela sempre foi muito machista. A gente já tem muitos avanços. Mas, na época de Rosalind, lá pelos anos 50, né? Entre os anos 40 e 50, que foi a época que ela estava desenvolvendo as pesquisas dela, esse machismo era muito pior, né? Ainda era muito... Se hoje já é ruim, esse machismo na ciência, ele era muito pior na época dela. Então, os homens não admitiam que existissem mulheres e que elas fizessem, trabalhando ali no meio deles, e que elas tivessem mais destaque que eles. Então, foi isso que, na época, esses três pesquisadores fizeram. Eles anularam o trabalho delas, sendo que o trabalho delas foi essencial para que eles desenvolvessem o trabalho deles. Então, somente depois da morte, porque o prêmio Nobel, pessoas que já morreram, elas não conseguem... Não existe isso de entregar o prêmio Nobel para uma pessoa que já está morta. E, conforme a sociedade foi avançando, as mulheres começaram a ter mais espaço, e os feitos da Rosalind foram reconhecidos. Só que ela já tinha falecido, ela não ia conseguir mais receber o prêmio Nobel. E, então, ela não teve o seu reconhecimento que ela merecia ali. E, somente nos anos 2000, é que o Wilkins, que trabalhou com a Rosalind, ele reconheceu que o trabalho dela foi muito importante para que ele, o Watson e Crick, conseguissem fazer as publicações dele. Mas ela, em vida, não foi reconhecida, né? Isso é muito chato. E, agora, eu trouxe esse vídeo aqui para vocês, para a gente saber um pouquinho mais sobre essa história. Vou colocar aqui na tela para vocês assistirem. Preste atenção aí no outro lado, que é muito legal. Bem, como prometido, esse vídeo está numa playlist onde falamos sobre mulheres na ciência. E a primeira mulher que vamos falar vai ser sobre Rosalind Franklin. Ela contribuiu muito para o nosso conhecimento sobre estruturas moleculares. estruturas moleculares, estruturas que não conseguimos ver ao olho nu. Aliás, nem em microscópio conseguimos ver. Mesmo assim, ela conseguiu apresentar essa estrutura para a gente. Em especial, do DNA. E ela nunca foi, em vida, reconhecida por isso. E é sobre tudo isso que a gente vai falar nos 5 minutos de hoje. Rosalind foi uma britânica que nasceu em 1920. E, aparentemente, era uma pessoa muito curiosa a respeito da natureza. Ela, desde os 15 anos, queria se tornar uma cientista. Mas ela não contou com muito apoio dos seus pais. Eles queriam que ela trabalhasse como assistente social, ou algo que seria mais voltado para mulheres. Mas, ela se matriculou em ciências naturais em uma universidade de Cambridge, onde recebeu seu diploma de bacharel aos 21 anos, em 1941. Passado alguns anos, ela se tornou uma das pioneiras na técnica de difração por raio-x. Difração por raio-x? O que é isso? Bem, antes da gente responder, vamos contextualizar o problema. Por exemplo, se a gente tem um objeto. A gente enxerga ele bem nitidamente, certo? Porém, quando a gente vai para o mundo atômico, enxergar as suas moléculas não é uma tarefa tão simples. Na verdade, se enxergássemos o mundo nesse tamanho, a gente veria mais um borrão. Isso porque a luz não consegue nos fornecer uma imagem com alta nitidez de um átomo, já que o átomo é mais ou menos do tamanho do comprimento de onda da luz. A luz caminha como uma onda, ela é uma vibração no espaço. Então, se ela é uma vibração, ela caminha como uma onda, se ela vai interagir com o objeto, ela não é capaz de fornecer uma informação sobre esse objeto, não importa quão poderoso seja o microscópio utilizado. Então, está aí o problema que a Roseland veio resolver. Até 1950, os cientistas já tinham conhecimento do que o DNA era formado, sabendo que ele era composto de moléculas de desoxiripose, fosfato e as famosas adenina, guanina, citosina e timina. Porém, ninguém sabia como essa estrutura era organizada, como que cada uma dessas moléculas se interagiam entre si e se agrupavam para formar, de fato, a estrutura, uma molécula de DNA. Ah, Isaac, eu já vi isso na escola. Quem descobriu essa estrutura do DNA, que ele é dessa forma espiralada, foi o Watson e Kirk, certo? Mais ou menos. O Watson e Kirk propuseram a estrutura do DNA, mas por quê? Uma pessoa que trabalhava na mesma área que Roseland, que era colega de laboratório dela, o Wilkins, levou uma fotografia que a Roseland tirou para o Watson e Kirk. Essa fotografia já mostrava as evidências de como era formada a estrutura do DNA. Então, o que ela fez? Ela, com essa técnica de difração de raio-x, ela montou um esquema como esse. Esse tubo aqui de raio-x, ele funciona como uma lâmpada. Uma lâmpada, ela produz luz, só que com uma frequência que a gente enxerga, que nossos olhos dê técnico e transforma isso em informação para o nosso cérebro. Um tubo de raio-x, no caso, ele produz luz também, só que em uma frequência maior. Uma frequência onde a gente não enxerga, porém, a vantagem disso é que quando ela interage com partículas pequenas, com átomos, ela se desvia muito mais. Essa luz do raio-x, ela se desvia mais quando interage com átomos. Então, fazendo com que essa luz de raio-x incida em uma molécula de DNA cristalizado, isso faz com que, a partir daí, a luz do raio-x, ela se desvie mais e depois interaja lá na frente com uma tela. E nessa tela, por conta da interferência construtiva e destrutiva da luz, acaba se formando uma imagem segundo a própria molécula dentro do cristal. Então, após todo esse trabalho, Rosling conseguiu fazer essa fotografia. E essa fotografia consegue trazer muitas informações. Ela não só mostra a estrutura espiralada de um DNA, como mostra que, periodicamente, existe uma ligação entre essas moléculas. E foi justamente em cima disso que o Watson e o Kirk tiveram a comprovação para entender que essas ligações são entre adenina e timina, citosina e guanina. E para que serve saber disso? Bem, sabendo essa estrutura do DNA, a gente consegue entender como que ele se divide, e como que ele se replica armazenando essa mesma informação para as moléculas seguintes. O que eu acredito que seja o fundamento dos seres vivos. E justamente por conta dessa descoberta, que receberam o Nobel de Medicina em 1962, o Watson, Kirk e o Wilkins. Mas, espera, e a Rosling nessa história? Rosling faleceu em 1958, aos 37 anos, por conta de um câncer no ovário, provavelmente gerado por conta de sua autoexposição aos raios-x. O Watson e Kirk sequer a mencionaram no artigo. E, hoje em dia, pouquíssimo se fala sobre ela, apesar dela ter contribuído enormemente para a ciência, o que provavelmente deve ter sido a causa da sua morte. Apesar de ter falecido aos 37 anos, Rosling contribuiu enormemente para o nosso conhecimento das estruturas do DNA, do RNA, do carvão mineral, do grafite e dos vírus. Gente, já deu para ver aí um pouquinho da história dessa grande mulher e que, infelizmente, não teve o seu nome tão reconhecido quanto ela merecia na ciência. Agora, a gente vai conhecer mais uma dessas mulheres cientistas. E, agora, a gente vai falar sobre a Mary Ann. A Mary Ann, ela tem uma história de vida muito triste. Ela acabou perdendo os pais muito novinha. e ela morava num lugar que é chamado de Lime Regis, lá na Inglaterra, na região que chama de Dorcé. E ela morava num lugar que era cheio desses paredões, assim, e era próximo do mar. E ela, desde muito novinha, ela ia com o pai caminhar por esses lugares. E, como eles viviam uma vida muito difícil, eles eram muito pobres na época, o pai dela sempre procurava coisas ali no ambiente que ele pudesse vender para ganhar algum dinheiro para sustentar a família. E, nessas caminhadas com o pai, ela acabou desenvolvendo o gosto pelo que a gente chama de paleontologia, que é essa ciência que cuida dos registros fósseis, das marcas deixadas pelos seres que viveram no passado. E foi caminhando ali nessas buscas com o pai que ela acabou descobrindo muitas coisas. Então, a Mary Anne, ela é conhecida hoje como uma das pessoas que contribuiu muito para a paleontologia, embora, na época, ela não tenha sido reconhecida como a maioria das mulheres que entravam nesse mundo da ciência há anos atrás. E o máximo de reconhecimento que ela teve ou tem hoje é uma estátua. Recentemente, construíram a estátua lá na cidade dela em homenagem a ela. Mas, enquanto ela era viva, ela foi muito julgada, principalmente porque as mulheres até hoje, as mulheres que entram nesse mundo que é predominantemente muito masculino, elas acabam sendo julgadas por estarem ali. E ela sofreu muito, Mary Anne sofreu muito naquela época com isso. Mas, embora ela fosse muito curiosa, ela ia sair procurar esses fósseis por curiosidade, aquilo também era um meio de vida dela. Ela encontrava aqueles fósseis e ela acabava vendendo para poder ter alguma fonte de sustento. Ela acabou perdendo o pai, que era o provedor da família, aos 11 anos. Então, ela teve que continuar fazendo esse trabalho ali. E ela acabou descobrindo um fóssil que é muito importante. Um fóssil de ela... Na verdade, ela conseguiu encontrar o primeiro fóssil do plesiosauro, que é um pterossauro britânico. E esse pterossauro, ele está lá no museu até hoje. Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês uma foto disso. Aqui, esse daqui foi o pterossauro, que é um animal marinho, que foi encontrado o esqueleto completo. Primeiro, ela encontrou o crânio e demorou mais dois anos para que ela encontrasse o esqueleto completo desse animal. E ele está intacto até hoje lá no museu. Então, isso daqui, na época, ela encontrou, ela teve esse trabalhão e acabou vendendo naquela época isso. Porque na época de Mary Anne, os fósseis ainda tinham todo um mistério sobre eles. As pessoas não sabiam direito de onde é que eles vinham. Hoje, a gente sabe que eles são animais, animais ou registros deixados por esses organismos que viveram há milhares de anos. Então, ela acabou ganhando algum dinheiro para sobreviver naquela época. A gente sabe que é um animal marinho aqui pelas nadadeiras. Olha como é diferente os ossos aqui das nadadeiras. E agora, vamos ver um pouquinho mais sobre a história dessa grande cientista. Oi, eu sou a Fafá e sobre uma mulher incrível eu vou contar. A mulher incrível de hoje é Mary Anne. Ela nasceu em 1799 e era uma das crianças mais azaradas e também sortudas do pedaço. Azarada porque nasceu na mais extrema pobreza. Sortuda porque os penhascos perto da casa dela em Lime Redges, na Inglaterra, guardavam um valioso tesouro de fósseis. Seu pai era um marceneiro e trabalhava duro para conseguir roupas e comida para a família e ganhava um dinheiro extra recolhendo fósseis com a ajuda dos filhos e vendendo para os turistas. Na época da Mary, os fósseis eram considerados objetos misteriosos. Mas os cientistas começavam a descobrir suas verdadeiras origens e logo foi comprovado que os fósseis eram vestígios de criaturas pré-históricas. E aí que os professores e colecionadores ricos, muito ricos, muito, muito, muito ricos, pagavam muitos dinheiros, muito, muito, muito dinheiros pelos fósseis. Quando a Mary tinha 11 anos, o pai dela morreu e Mary se dedicou ainda mais à caça de fósseis para poder ajudar o sustento em casa. Mas procurá-los ao longo da praia e dos penhascos, era uma tarefa muito perigosa. As pedras soltas frequentemente colavam do alto e paredões de cascalho desabavam de repente. Apesar do perigo e sem a companhia do pai para guiá-la, Mary continuou procurando. Ela se arrastava nos flancos dos penhascos, pisava em pedras escorregadias, fazia buscas na beira d'água. Isso tudo usando longos vestidos. Um dia, quando tinha 12 anos, ela e seu irmão descobriram uma coisa impressionante. Intrigados, rasparam, lascaram e por fim extraíram um crânio de mais de um metro de altura. Um metro de altura? Experimente assim dar um passo muito largo. É mais ou menos um metro. Esse crânio era parecido com o de um crocodilo. Mary demorou um ano até encontrar os outros oito metros do esqueleto. Ela escavou inteiro e sozinha. Esse esqueleto foi identificado mais tarde como um ictiosauro. Era o primeiro fóssil completo que a Sociedade Geológica de Londres tinha visto. E Mary ainda descobriu mais dois depois. O ictiosauro era um imenso réptil predador com longas mandíbulas encrustadas de dentes agudos. Não, não tenham medo, ele está extinto há milhões de anos. Bom, a família de Mary fez uma venda rápida e lucrativa. Alguns anos depois, ela descobriu o esqueleto inteiro de um plesiosauro. Quase dois séculos depois, ele ainda é tido como um dos fósseis marinhos mais espetaculares jamais encontrados. Com essa descoberta, cresceu a reputação de Mary como paleontóloga. Ela ajudou a família com o dinheiro que recebeu e ganhou a fama de princesa da paleontologia. Mary Anning fez muitas descobertas importantes. uma das mais notáveis foi o fóssil de um pterodáctil. Mesmo com todos esses feitos, na época, Mary não era elegível para se juntar à Sociedade Geológica de Londres, só porque era mulher. E nem sempre recebia o crédito completo por suas contribuições científicas. Em 2010, a Royal Society incluiu Anning numa lista das dez mulheres britânicas que mais influenciaram a história da ciência. A história de Mary Anning eu conheci com esse livro aqui, A Menina que Bapisou Plutão e Outras Histórias Extraordinárias de Jovens Cientistas de Mark MacCutham. Não sei como é que fala bem o nome dele. Bom, esse livro é da editora Cossack Naif. Tem aqui a história de outras oito crianças e é muito legal. Então, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para quem tiver interesse em comprar esse livro. Assista. Viram aí, gente? Mary Anning acabou tendo um destaque maior do que Rosalind Franklin, mas ainda assim, somente pelo fato dela ser mulher, ela não podia se juntar a outros cientistas e participar ali da sociedade, dessa sociedade de cientistas aí da geologia só por ser mulher. E, mais uma vez, o reconhecimento só veio muito tempo depois que ela já tinha morrido. Então, vamos lá que tem mais uma aí para a gente conhecer. Agora, a gente vai conhecer mais uma cientista e essa não é de uma história assim tão distante como a Rosalind Franklin ou como a Mary Anning. Essa é uma cientista que continua estar viva até hoje e ela faz parte da nossa história recente e ela teve muito destaque no último ano e ela é daiana. Vamos lá conhecer essa grande pesquisadora aí. E o nome dela é Jaqueline Góes de Jesus. A Jaqueline, ela teve muito destaque ano passado. Primeiro que ela é uma biomédica, ela fez doutorado em patologia humana e ela é uma pesquisadora, uma bolsista que continua pesquisando aqui no Brasil. E ela se destacou ano passado porque junto com outras mulheres, inclusive, elas conseguiram fazer o sequenciamento do vírus do Covid-19 que é o Sars-CoV-2 em 48 horas. 48 horas depois que surgiu o primeiro caso aqui no Brasil da doença, elas conseguiram fazer o sequenciamento. Isso foi um feito muito histórico, nunca tinha acontecido antes em nenhum lugar do mundo. Então, a Jaqueline teve tanto destaque que ano passado, não lembro direito se foi do ano passado ou se foi no início desse ano, mas desenvolveram uma boneca, fizeram uma coleção de mulheres cientistas e fizeram a boneca da Jaqueline. Muito fofinha essa que ela está segurando aí na foto. E agora a gente vai saber um pouquinho mais sobre a história dessa cientista com esse vídeo que eu trouxe para vocês. Todas as formas de reverenciar e homenagear os profissionais, cientistas, médicos que estão no combate contra a Covid-19 são válidas. E hoje eu estou por aqui para te contar por que a biomédica brasileira Jaqueline Góes de Jesus é a nossa barbicientista. E a Jaqueline recebeu essa devida homenagem pelo seu trabalho de pesquisa com o novo coronavírus. A cientista coordenou a equipe responsável pelo sequenciamento genético da Covid-19 em apenas 48 horas após a confirmação do primeiro caso de Covid aqui no Brasil. E esse tempo de trabalho deles foi sensacional porque foi muito abaixo da média mundial que vinha sendo de 15 dias. A Jaqueline é natural de Salvador, na Bahia, filha de uma enfermeira e de um engenheiro civil. Atualmente, ela é pesquisadora bolsista na FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo em nível de pós-doutorado. E, além disso, o currículo dela é uma coisa sensacional. A cientista é graduada em Biomedicina pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Ela é mestre em Biotecnologia em Saúde e Medicina Investigativa pelo Instituto de Pesquisa Gonçalo Moniz Fio Cruz e doutora em Patologia Humana pela Universidade Federal da Bahia. E a Barbie cientista dela foi desenvolvida com a própria doutora Jaqueline em todos os processos. Embora seja exclusiva, não será comercializada, infelizmente. Além dela, outras cinco cientistas também foram exaltadas, entre elas, a britânica Sarah Gilbert, que liderou a criação da vacina de Oxford-AstraZeneca. Todas são parte da linha Barbie Role Models, que tem como objetivo inspirar as crianças ao redor do planeta a sonharem a serem o que quiserem. E, além disso, ver uma mulher negra tendo o seu trabalho e o seu talento reconhecidos é sensacional. como é bom e representativo a gente ver mulheres negras recebendo o que é devido, recebendo as homenagens pelo seu trabalho. Por isso, para encerrar esse vídeo, a gente tem que dizer o seguinte, viva a Jaqueline e viva a ciência. Então, quanto essa descoberta, esse feito da Jaqueline com a equipe dela foi importante. Naquela época, estava surgindo o primeiro caso da doença aqui no Brasil e mesmo no mundo, ainda era uma coisa muito recente. a gente não sabia muito sobre essa doença. Então, ela ter conseguido fazer isso de forma tão rápida, sequenciar o DNA, quer dizer, que ela pegou o material genético do vírus e conseguiu detalhar ele. E detalhando esse material genético do vírus, a gente consegue, inclusive, saber qual a substância que vai atuar melhor naquela doença a partir das informações que a gente tem ali. então, a partir disso, a gente conseguiu saber o que era o vírus, quais seriam as possíveis causas de transmissão dele, quais seriam os medicamentos que poderiam funcionar ou não, o que é que essa doença poderia desenvolver de sintomas. Então, tudo isso só foi possível a partir desse trabalho da equipe que a Jaqueline liderou. Então, isso é muito importante e é muito bom ver mulheres assim sendo representadas. e quem não queria ter essa boneca aí, porque eu queria muito, infelizmente, não está sendo comercializada. Eu queria essa coleção inteira aí para mim. E a nossa aula de hoje vai acabar por aqui, mas existem muitas outras mulheres incríveis que fizeram muito no passado pela ciência, pelo conhecimento científico que a gente tem hoje e que continuam fazendo todos os dias aí nos laboratórios e também nas salas de aula. as professoras e os professores de ciência de vocês também são cientistas. A gente também, eu e os outros colegas que estão por aí nas outras escolas distribuídos, nós somos também cientistas e todos os dias a gente faz grandes coisas na sala de aula com vocês. E eu espero que a história dessas mulheres que a gente viu aqui hoje inspirem não só as meninas, mas também os meninos a poderem sonhar e ser o que vocês quiserem. Se quiserem ser pesquisadores também, descobrir coisas, inventar coisas, vocês têm todas as possibilidades do mundo. Então, acreditem nisso. Por hoje, a gente vai ficar por aqui, mas a gente se vê muito em breve na nossa próxima aula. Eu vou ficar aqui morrendo de saudade de vocês, mas a gente já tem um encontro marcado. Então, gente, até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau.